Ora, estamos então em São Bartolomeu de Fontiscos, terminou agora a missa e também a procissão em honra do São Bartolomeu. Hoje temos connosco o Padre Mateus e a Susana, faz parte da comissão de festas, principalmente isto é uma festa religiosa. Hoje é dia de festejar o São Bartolomeu de Fontiscos. Sim, a festa ao domingo vem no seguimento do dia de São Bartolomeu, que é o dia 24 de agosto, em que se celebra a festa do apóstolo Nathanael, ao Bartolomeu, e que para nós, quando calha à semana, não temos a possibilidade de reunir tanta gente e por isso fazemos sempre no domingo a seguir ao dia 24, a festa onde conseguimos reunir a comunidade, a comunidade toda. Quem era este santo, para quem não o conhece, quem era este santo e qual a sua importância? Fazia parte do grupo dos apóstolos, foi um dos escolhidos, o convidado por Jesus para o seguir, portanto, fez toda a sua catequese com Jesus e depois, quando começou o tempo da Igreja, a seguir à ascensão e depois do Pentecostes, foi um santo missionário, para as terras da Índia e por aí fora, onde exerceu o seu ministério apostólico e onde deu a sua vida pela fé que professou, portanto, ao ponto de ser esfolado vivo. Por isso é que aparece sempre a imagem de São Bartolomeu com uma faca, não é? E por isso é que aparece também muitas vezes com a imagem do homem, com a pele na mão. Portanto, mas é um apóstolo de Jesus Cristo que nós celebramos com muita devoção, porque é o padroeiro da nossa comunidade. É tão bom ver estas pessoas que organizam esta festa, não deixam morrer estas tradições, é importantíssimo? Muito importante. Sabe que a vida de uma comunidade tem pontos altos e a celebração do padroeiro tem que ser, e é, e aqui é, também um ponto alto da vida de comunidade. Nós vivemos ao ritmo da liturgia, naquilo que é Páscoa, naquilo que é o Natal, mas a festa, e aqui de uma forma muito particular, neste lugar sagrado, adquire aqui uma dimensão muito forte e este dia nota-se isso. Por isso tomamos aqui algumas decisões. Nós, por exemplo, este fim de semana, se tivemos apenas e só esta celebração, não celebramos ontem à tarde, seria a Missa Bespertina de domingo, celebramos só para estarmos e para que isto seja um ponto de unidade e de comunhão, vamos estando e vamos percebendo que é por aqui que passa o mais importante da vida de comunidade. A festa é a celebração, tem toda uma outra dimensão que nasce a partir daqui, a dimensão religiosa é a primeira e é a mais importante, e depois a festa leva-nos a isto, que é bom, que é começar com muito tempo, que é preparar as coisas, que é ter gente generosa, gente boa, gente dedicada, que não tem nem prazos nem horários, como eu costumo dizer, e que dá tudo, dá tudo aquilo que tem, isso é muito bom. Isto é uma vida para uma comunidade, é sinal de vitalidade, é sinal de capacidade também de algum conovimento e é capacidade de percebermos como as pessoas amam estas coisas, como se dedicam. As tradições vêm nesse sentido. Nós já não se fazia há algum tempo, esta tradição das Romeiras, hoje e por aí fora, é uma coisa que os mais novos têm que ver e isto não se pode perder, isto não se perde, e alimenta-se desta forma. Muito obrigada. Susana, alguns contratempos, mas conseguiram realizar-se esta festa e como sempre maravilhosa. É verdade, tivemos realmente um incidente muito triste, o nosso incêndio, o nosso bar ardeu, mas rapidamente em duas semanas conseguimos reerguer o espaço com a ajuda de toda a comunidade, das entidades, da Câmara, da Junta de Freguesia, de muitas empresas que se associaram, de muitos particulares que vão ainda hoje se associando e portanto no dia seguinte também chegaram rapidamente ao local e puseram mãos à obra, ajudaram na remoção do lixo, dos estragos e portanto houve uma envolvência muito, muito grande da comunidade. Tal como o Sr. Padre Luís Mateus disse na homilia, eu acho que este espaço as pessoas começaram a sentir que não pertencia só a São Bartolomeu, portanto é um espaço que abrange já a comunidade fora de São Bartolomeu, pertence a Santo Tirso, pertence a toda a gente que queira partilhar este espaço connosco e portanto apareceu gente de todo lado e nós estamos muito gratos a todos aqueles que nos ajudaram e rapidamente reerguemos aquela estrutura porque é ali realmente a nossa grande fonte onde vamos angariar a maior parte do dinheiro para podermos então fazer a festa, podermos também dar continuidade às tradições. A festa ainda não acabou, hoje à tarde ainda temos aqui mais convívio. Qual é o balanço que faz até agora destes festejos que já aconteceram? O balanço é extremamente positivo. Ontem tivemos uma noite maravilhosa, aliás estes três meses que estivemos aqui o espaço durante os sábados tem sido realmente frequentado por muita, muita, muita gente. Na quinta-feira também tivemos muita, muita gente com a Eucaristia, depois com o jantar e uma noite de fados. Ontem tivemos uma noite brilhante com a presença de muita gente, com a presença da nossa cantora Tircensa Patrocínia Costa, mais o conjunto a Santo André, portanto foi uma noite muito agradável. Hoje espera-se também uma tarde de convívio maravilhosa, estão todos convidados a vir, vamos ter dois ranchos, portanto cada terra, estão todos convidados, venham até este espaço, divirtam-se, é muito acolhedor, está fresquinho, portanto espera-se muita animação. Portanto o balanço é extremamente positivo, estamos muito, muito contentes. E como diz o poema, quem anda no amor não se cansa nem descansa. Eu acho que é este o sentimento de toda a comissão. Portanto, realmente o descanso é pouco, as horas de descanso são muito poucas, são fases diretas, mas é isso mesmo. O cansaço não se sente porque é doação, é amor, é entrega e só assim é que se consegue manter as tradições, como o Sr. Padre Luís Mateus disse. Nota-se que realmente fazem isto por amor e têm reunido aqui e quem chega a esta comunidade realmente sente-se em família. Vai dar continuidade a esta comissão de festas para o ano ou não? Bem, não sabemos, portanto está tudo em aberto, vamos pensar, hoje termina esta etapa, hoje termina um ciclo, a partir de hoje termina o bar, depois vamos nos reunir e entretanto vamos pensar e provavelmente aparecer novos membros que queiram abrir uma nova comissão. Claro que as portas estarão sempre abertas, nós não podemos achar que isto é permanente nem fechar as portas às outras pessoas, portanto está tudo em aberto, o que fizemos e fizemos com muito gosto e se for para continuar, continuaremos com todo o empenho, com toda a certeza, como tem sido feito até agora, portanto, mas está tudo em aberto, com certeza. Obrigada. Obrigada. Obrigada.